Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você acompanha nesta edição. Cresceu a procura por carros seminovos em todo o país. Alistamento militar agora pode ser feito pela internet. Instituto cuida de crianças com tratamento de câncer na capital paraense. Mobilidade acadêmica para universitários que decidiram mudar de curso. As homenagens a São Sebastião em Belém e na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentos integrais. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A recessão econômica tem feito muita gente optar por comprar carros seminovos e usados. A procura por esse tipo de veículo teve aumento em 2017 e aponta para um crescimento também nesse tipo de mercado este ano. Vamos acompanhar na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Sistema de transporte público ineficiente, autonomia para se locomover ou realização de um sonho. Os motivos para comprar um carro são inúmeros e mesmo em período de recessão econômica, muita gente não abre mão. Por isso a crise tem feito com que muitos escolham veículos seminovos e usados. Quando você compra um carro seminovo ele já desvalorizou o que tinha que desvalorizar. O seminovo quando você tira da loja em si, independente de qualquer marca, você perde de cara logo uma média de 10 a 15% no mercado. O seminovo o cliente opta em comprar também por ser um carro bem novo, ainda na garantia de fábrica, com pouca quilometragem e um carro que lhe atende dentro do mercado e dependendo de que para que você queira usar ele. Em 2017 o volume de negociações de veículos usados aumentou 6,5% em relação ao ano passado. De acordo com a Federação de Revendedores, foram vendidos no Brasil mais de 14 milhões de veículos desse tipo. Os seminovos, aqueles que tem até 3 anos, continuam sendo os mais procurados, com uma venda de 5 milhões em 2017. Porém, um outro dado apresentado pela FENALTOS chama a atenção. Os carros que registraram maiores altas percentuais foram os mais velhinhos. Nós trabalhamos também. Na realidade tem a média do veículo que se vai até 20 a 25 mil. Jefferson trocou de carro há seis meses. Optou por um seminovo do mesmo modelo, só que de um ano mais atual. O seminovo não perde muito na hora da revenda, né? O veículo novo, a partir do terminado tempo que ele sai da concessionária, já é uma desvantagem de 15 a 10 mil. Aí eu penso muito nisso, né? E procurar, eu acho que a concessionária é certa para você trocar, né? Ele deu o antigo carro como entrada e financiou o valor restante. Apesar da taxa ser um pouco maior do que o zero quilômetro, mas a vantagem que eu vejo assim é a facilidade também do financiamento. A média em si, o carro que na realidade está se vendendo mais em termos de mercado de valor é de 35 mil para baixo. De 30 a 35. É o que tem se procurado muito. Na categoria de venda, como se pode subtrair o carro, como você pode adquirir, você pode dar 10, 20, 30, 40 e assim por diante de entrada do veículo. E a diferença é que você pode parcelar de 1 até 48 meses, dentro do que o banco aprova o seu crédito e você sai na hora com o veículo. Deu a entrada, aprovou o seu crédito, na hora você está com o veículo. O empresário também vê outro motivo para o aumento das vendas de carros usados. Tem muita gente comprando carro para trabalhar. O crescimento também se dá a esse movimento do Uber. As pessoas estão comprando carro, tem pessoas que estão praticamente procurando um novo segmento e estão procurando um carro até nesse patamar de 25 para baixo. Agora vamos falar de violência contra a mulher. Mais de 6 mil casos de violência doméstica foram registrados ano passado em Manaus. O número apresenta 15,5% a mais do que o registrado no ano anterior, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Este ano, a Delegacia da Mulher recebeu 560 denúncias desse tipo de crime. Qualquer caso de agressão precisa ser denunciado. Seja agressão física, verbal ou moral. Para denunciar, é só ligar 180. E a partir de hoje, o Centro de Controle de Zoonoses de Belém estará realizando um multirão de cirurgias de castração no bairro da Cremação. Para ser atendido pelo Castra Móvel, os moradores do bairro terão que ir um dia antes para realizar o cadastro e no outro dia levar o animal que será operado. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, o atendimento ficará na Praça da Alcídio Jurandir, rua São Miguel, bairro da Cremação, em Belém. O atendimento começa às 8 horas da manhã. Serão distribuídas 14 senhas. Lembrando que no local também pode ser aplicado vacina antirrábica no animal. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. A falta de atenção dos motoristas brasileiros foi a principal causa de acidentes de trânsito ocorridos ao longo do ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Segundo o balanço divulgado na última sexta-feira pelo órgão, só nas rodovias federais foram registrados 89.318 acidentes graves. No ano passado, 6.244 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais, enquanto 83.978 ficaram feridas. Apesar de altos, os números são menores que os registrados em 2016, representando uma redução de 7,5% no total de acidentes. 2,7% a menos no número de óbitos e 3,5% na quantidade de feridos. O relatório da PRF também apontou a falta de atenção dos motoristas como a principal causa de mortes nas estradas, vitimando 1.844 pessoas. Em seguida, vem a condução em velocidade acima do permitido e a direção sob efeito de álcool. O tipo de acidente mais frequente no ano passado foi a colisão traseira, responsável por 18% das ocorrências. Em seguida, vem a saída de pista dos veículos, que representa 17,5% do total. Apesar disso, o tipo de acidente que mais resultou em mortes foi a colisão frontal, em que morreram mais de 1.900 pessoas. E falando em trânsito, a Prefeitura de São Luís anunciou aumento nas tarifas de ônibus que circulam na região metropolitana da capital maranhense. O decreto municipal reajustou os valores a partir de hoje. A tarifa da passagem das linhas integradas passa de R$ 2,90 para R$ 3,10 e a das não integradas para R$ 2,70. O último reajuste concedido às empresas que operam o sistema de transporte público de São Luís foi em março de 2016. E nosso assunto agora é alistamento. Os jovens que completam 18 anos este ano devem realizar o alistamento militar até o dia 30 de junho. Este ano, pela primeira vez, o procedimento pode ser feito também pela internet. A Constituição Brasileira de 1988 determina que todos os brasileiros, natos, naturalizados ou por opção, estão obrigados à prestação de serviço militar. Para cumprir essa determinação, é necessário realizar o alistamento. A importância do alistamento militar é que o jovem, por meio do alistamento, pode servir ao seu país, à sua pátria. Pessoas do sexo masculino que irão completar 18 anos este ano já devem procurar a junta militar mais próxima de sua casa para realizar o alistamento militar. Ele segue até o dia 30 de junho. A novidade deste ano é que o processo pode ser feito pela internet. O jovem deve se inscrever ou pelo site www.alistamento.eb.mil.br ou ele pode procurar presencialmente uma junta de serviço militar e realizar o seu alistamento. Uma vez feito o alistamento online, o jovem recebe um número de registro de alistamento e poderá verificar por meio do portal se continuará na seleção para as Forças Armadas. O alistamento ocorre o ano todo. Vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas nós consideramos alistar-se dentro do prazo aquele jovem que está completando 18 anos e que no ano que ele completa esses 18 anos, ele faz o alistamento no período de 1º de janeiro a 30 de junho. Quem se alista fora desse prazo, a gente chama na condição de fora do prazo. Aí ele vai pagar uma multa, mas também tem que se alistar. O estudante Matias Castilho perdeu o prazo para o alistamento e teve que pagar uma multa para regularizar a situação. Passei do prazo, aí eu tive que voltar aqui, paguei uma multa e agora eu estou voltando pela data que eles me encaminharam. As pessoas que perderam, por algum motivo, o prazo de alistamento da época, devem procurar uma junta de serviço militar para regularizar a sua situação. Ao chegar lá, vai ser gerado um boleto e ele vai pagar uma multa de uma maneira bem simples e regularizar a sua situação para dali ter ou um certificado de dispensa de incorporação, caso ele já tenha passado muito da idade de servir, por exemplo, ou ele possa ser designado para uma seleção. Além da multa, os homens que não se alistarem podem sofrer outros impedimentos. As pessoas que não realizam o alistamento vão ficar impedidos de alguns direitos do cidadão. Dentre eles, eu destaco, ele não pode obter o seu passaporte se quiser viajar para fora do país, ele não pode exercer um cargo público, participar de um processo seletivo público, ele não pode também ter uma carteira profissional, porque tudo isso, a falta, o débito com o serviço militar vai impedi-lo de fazer essas tarefas. Leonardo é estudante. Se alistou, mas ficou receoso de não poder terminar o curso de educação física. Não, não, não. Fiquei com receio de servir, estou fazendo faculdade, de não ficar compatível o meu tempo. Depois de alistado, caso satisfaça algumas condições, quem está matriculado em curso superior poderá adiar a incorporação até o término da graduação, quando ocorrerá a seleção para servir como oficial temporário. As pessoas que possuam algum tipo de deficiência também devem se alistar. Quem tem deficiência apenas tem que levar um laudo médico que comprove essa deficiência e dessa forma ele receberá o certificado de isenção que fará com que ele fique quites com a situação dele militar. Uma descoberta de pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal de Rondônia alertou que as partículas carregadas de toxinas liberadas durante as queimadas na Amazônia, sinaladas involuntariamente por um longo período, podem causar estresse oxidativo das células e danos genéticos irreversíveis, resultando até mesmo em câncer de pulmão. A equipe coletou amostras de material em Porto Velho, uma das áreas mais afetadas pelas queimadas na região amazônica. A análise comprovou que o dano do DNA pode ser tão grave a ponto da célula perder o controle e começar a se reproduzir desordenadamente, evoluindo então para um câncer de pulmão. E para identificar e legalizar os trabalhadores que atuam nas 15 feiras existentes em Macapá, administradas pelo município, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está fazendo o recadastramento dos empreendedores e levantamento das condições estruturais dos espaços. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, para realizar o recadastramento, o feirante deve se dirigir até o prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizado na Avenida Cônigo Domingos Maltês, bairro Santa Rita. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Lembrando que o recadastramento deve seguir até o mês de fevereiro. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Instituto Cuida de Crianças com Tratamento de Câncer na capital paraense. Mobilidade acadêmica para universitários que decidiram mudar de curso. As homenagens a São Sebastião, em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando do tratamento do câncer. A rotina de quem possui a doença é difícil e dispendiosa. Os pacientes e suas famílias precisam de apoio material, emocional e psicológico. Algumas instituições filantrópicas cumprem este papel. Hoje a gente vai conhecer o Instituto Aster, que ajuda os pacientes do Hospital Otávio Lobo. O Instituto existe há três anos. No início era uma ação de amigas, que se juntaram para ajudar uma criança. Hoje já atende cerca de 100 famílias. A gente conheceu o Ítalo, que foi uma criança que a gente se encantou. E aí, através dele, a gente resolveu criar o Instituto, porque a gente viu a necessidade de outras crianças. Então, a gente começou a visitar ele no hospital e vimos que existia uma necessidade muito grande das crianças. Então, a gente resolveu unir forças para poder ajudar o maior número de crianças possíveis. O trabalho voluntário é para proporcionar melhores condições de vida às crianças e adolescentes com câncer. Por meio da doação de cestas básicas, kits de higiene e roupas. A gente ajuda materialmente com doações de cestas básicas, kits de higiene, fralda, roupa. Tudo que as crianças estejam precisando e que esteja ao nosso alcance. Além do material, a gente tenta dar apoio emocional, uma palavra amiga. Então, a gente acaba sendo a família dessas crianças aqui. 80% é do interior e aí eles vêm para a cidade, não conhecem. Então, a gente começa a dar esse apoio para a família, para que eles passem pela fase do tratamento de uma forma menos dolorida. Porque o tratamento é difícil. Então, a gente tenta dar esse apoio. Mas não é somente doação material que o Instituto leva para estas famílias. A maior contribuição é o carinho, amor, força e autoestima. Eu vi a necessidade de trabalhar a autoestima deles, principalmente das mulheres e das crianças. E eu comecei distribuindo lenços. Depois que eu distribuí os lenços, eu percebi que elas não sabiam amarrar. Vi a necessidade de aprender a amarrar. Eu fui, aprendi a amarrar, ensinar. Depois que eu ensinei a amarrar, eu percebi que elas sentiam necessidade de maquiar, de ter um batom, alguma coisa. Eu fui, fiz o curso de maquiagem para poder atender as carequinhas, porque elas não têm cílios, elas não têm sobrancelhas. E através da maquiagem, eu percebi que eu poderia contribuir muito. E a autoestima delas fica lá em cima. A voluntária oferta cursos de auto maquiagem a baixo custo. A gente vai começar a passar o prime. O prime vai preparar para receber a maquiagem. O dinheiro arrecadado é todo revertido na compra de mantimentos para doação. Um gesto de amor que capta a verdadeira essência de ser voluntário. Como é para ti ser voluntária? Qual é a importância de fazer esse gesto de solidariedade e ajudar quem precisa? Não tem de falar. É de coração, assim. Não sei explicar. É uma coisa que te faz bem também. Muito. Muito. É nesta sala aqui que o Instituto guarda as doações recebidas. Por mês, o ASTEM consegue montar uma média de 80 cestas, justamente para poder permitir que essas famílias tenham recursos para pelo menos sobreviver durante o mês. Para poder continuar esse trabalho, o ASTEM aceita doações. Existem muitas formas para se ajudar o Instituto. Com doação de alimentos, de fralda, produtos de higiene que a gente precisa sempre. É uma necessidade constante. Também de doação de roupas que nós fazemos bazares. E também separamos roupas para as mães e para as crianças que chegam do interior. Com brinquedos, com livros, até mesmo cabelo. Porque a gente tem uma parceria que produz perucas para as nossas adolescentes que amam. Então, se você cortar seu cabelo, quiser doar, já sabe onde chegar. É no Instituto ASTEM. A gente recebe com muito amor os cabelos. E também com o seu tempo, né? Se você tiver tempo, olha, não tenho como ajudar financeiramente. Mas eu tenho tempo, tenho amor, tenho carinho. E a gente recebe também porque elas precisam de mais. Hoje é segunda-feira, dia de falar de nutrição aqui no Nazaré Notícias. E na entrevista de hoje nós vamos conversar sobre alimentos integrais. Se você tem alguma dúvida ou quiser participar da nossa entrevista, é só enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. E para a gente falar sobre esse tema, aqui ao meu lado está o nutricionista Sérgio Moraes. Participe conosco e envie sua pergunta. Sérgio, quando a gente fala de alimento integral, o que as pessoas devem entender? O que é um alimento integral? O alimento integral é aquele alimento que não passa pelo processo de refinamento. Ou seja, que não passa por um processo industrial. E quando a gente fala desse processo industrial, as pessoas vão no supermercado e veem aquelas latinhas. Ah, são produtos integrais e tudo. Aquilo é realmente integral ou não? Não. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado. A indústria tenta nos enganar. Integrais são aqueles que passam por um processo. Até podem passar por um semiprocesso, mas que não vão perder as características naturais. Então é interessante que a gente saiba ler o rótulo na hora de adquirir o produto no supermercado. Vamos dar exemplo, então, de alguns alimentos integrais. Olha, nós temos os arroz integrais, farinha de trigo integral, os derivados. Bom lembrar aqui que o pão integral é um grande vilão, muitas vezes, na hora de comprar. Porque está escrito pão integral e a pessoa chega lá, vai olhar nos ingredientes, farinha enriquecida com ferro. Ou seja, não era integral. Então é importante que saiba ler e identificar. Ideal que esteja escrito lá, farinha de trigo integral. Ou seja, o alimento integral é como se ele fosse um alimento natural, que não foi modificado geneticamente dentro da indústria. É, porque o processo de modificação ocorre na adição de substâncias químicas para manter a vida útil do alimento e mais prolongada na prateleira. Mas também eles perdem, porque na hora do processo de refinamento se perde a maioria dos minerais, das vitaminas, dos sais. Então a gente opta e indica sempre o uso dos alimentos integrais. Certo. E esses alimentos integrais, eles ajudam a emagrecer? Eles ajudam a emagrecer sim, porque eles têm um número maior de fibras, ajudam no trânsito intestinal. Só que a gente tem que ter cuidado para não exagerar. O excesso pode trazer um efeito rebote, que seria o ganho de peso, ou então dificuldade de ir ao banheiro, gases, uma série de complicações. Existe restrição para pessoas que têm algum tipo de doença, ou estão em alguma dieta específica por recuperação da saúde, que não pode consumir os alimentos integrais ou não? Na verdade sim. As pessoas que são celíacas, que têm problemas de intolerância ao glúten, pessoas que têm intolerância à lactose, pessoas que têm dificuldade na digestão, devem estar atentas a fazer uma dieta mais restrita de certos alimentos integrais. Porque existem complicações, reações para essas pessoas. Mas é um grupo mais isolado. A grande população pode consumir sim. De que maneira a gente pode entender o grande benefício desses alimentos integrais para a gente? Além, claro, do emagrecimento, como você já mencionou. O processo nutricional, o valor nutricional desses alimentos é super importante, uma vez que eles estão ricos em vitaminas, em minerais, a qualidade de vida aumenta, o processo de emagrecimento é favorecido. Então, a gente sempre opta pelos alimentos integrais. Quanto mais natural, melhor. E como adaptar esses alimentos integrais dentro de uma dieta, Sérgio? Então, o equilíbrio e o fracionamento é a fonte, realmente é o ponto de partida. A gente tem que conseguir colocar sem exagerar, porque o excesso desses alimentos podem trazer alguns riscos para a saúde. Sim, até na verdade o excesso pode trazer a não absorção de outros nutrientes, de micronutrientes, como o caso do ferro, do cálcio. Então, idosos têm que ter um certo receio em comer o alimento integral excessivamente, tá? Agora, por exemplo, a pessoa utiliza um desses alimentos integrais e coloca, digamos, no liquidificador ou em altas temperaturas. Tem alguma mudança disso? Ele deixa de ser integral ou ele perde as suas propriedades? Na verdade, o alimento integral, existem vários alimentos. Então, alguns alimentos podem sim passar por esse processo, tá? De perda de algumas vitaminas, porque as fibras, quando trituradas, elas vão se perdendo. Então, um exemplo disso é os grãos integrais. Eles se perdem na hora que são triturados. Algumas propriedades, algumas vitaminas. E as nossas vitaminas em altas temperaturas também, algumas são termovoláteis, então elas se perdem sim. O Roberto Silva de Barcarena, a gente até agradece a sua participação, ligou pra gente. Na verdade, ele veio ouvir o WhatsApp e ele pergunta assim, eu tenho pressão alta. Eu posso comer alimentos integrais ou eu tenho que ter alguma precaução, alguma restrição? Os alimentos integrais, ele pode comer sim. A hipertensão vai até dar uma suavizada, vamos dizer dessa forma. Lembrando que o alimento integral é muito indicado também para quem tem, além de pressão alta, diabetes, porque ele nivela o índice glicêmico no sangue e para quem tem problemas cardiovasculares, uma vez que ele diminui o colesterol. Então, por ser rico em fibras. Mas respondendo a pergunta do telespectador, pode sim. É justamente nesse valor calórico. O alimento integral, ele não é comparado aos outros nesse sentido. Pois é, o valor calórico, ele é basicamente parecido com o refinado, tá? Então, às vezes a gente tem aquele mito que vou comer muito, vou exagerar porque ele é integral. Não, na verdade, ele às vezes é até mais calórico do que o refinado. Ele só é mais nutritivo. Então, o porcionamento, a distribuição dentro de uma dieta equilibrada é o segredo realmente para consumir esses alimentos integrais. Ah, certo. Então, Sérgio, como qualquer outro alimento, principalmente para quem faz dieta, vale sempre o equilíbrio de manter aquele cardápio, né? De não colocar grandes proporções. Sim, com certeza. Porque o excesso pode trazer complicações como gases, abdômen distendido, constipação, tá? E aí, como eu disse, eles são ricos em fibras. Precisam de uma necessidade de água maior. As fibras são ricas em substâncias chamadas folates. Então, eles ajudam aí a atrapalhar o trânsito intestinal, o excesso, né? Atrapalha o trânsito intestinal e a absorção dos nutrientes. E justamente sobre isso surge uma última dúvida, Sérgio. É sobre como consumir esses alimentos. Existe uma recomendação somente no café, diluído em vitaminas, ou fracionado dentro do almoço, ou se ele pode consumir todas as refeições do dia. Não tem uma restrição sobre o horário. Pode-se consumir ao longo do dia, desde que a quantidade esteja distribuída, né? A quantidade adequada para o dia. Ele comer só em uma refeição não seria o ideal, porque não teria tantos benefícios como a distribuição ao longo do dia todo. Com certeza. A gente agradece a sua participação, Sérgio. Se você ficou ainda com alguma dúvida e quiser enviar para a gente, o nosso WhatsApp é 988023444. Nós falamos sobre nutrição todas as segundas-feiras aqui no Nazaré Notícias. E a gente vai aproveitar agora para acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa com chuvas em Parintis, no Amazonas. Durante todo o dia está previsto céu encoberto com chuvisco. O sol deve aparecer no município apenas na quarta-feira. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Em Barra do Corda, no Maranhão, a previsão também é de céu encoberto e chuvas durante quase toda a semana. Nesta terça-feira, a expectativa é de céu encoberto durante o dia e trovoadas à noite. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. Já em Tailândia, nordeste do Pará, a meteorologia prevê chuvas durante quase toda a semana. Na terça-feira, a previsão é de céu encoberto durante a manhã e chuvas pela tarde, mas sem grande intensidade. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Já está em funcionamento o sistema informatizado para a marcação de exames e consultas de pacientes do SUS em Santarém, no oeste do Pará. O sistema foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde. Dois computadores foram colocados à disposição para os atendentes fazerem a coleta dos dados do paciente. Ao dar entrada em exames ou consultas na recepção, a pessoa deve apresentar a solicitação médica e os atendentes preenchem os dados no computador. O sistema registra o horário e a data de entrada do pedido e faz automaticamente a organização da fila de espera por prioridade de caso. 2017 foi um ano difícil para o setor de serviços no Amapá. De acordo com o IBGE, o acumulado de perdas até o penúltimo mês do ano chegou a mais de 14%. Segundo o IBGE, além de baixa do volume de serviços, a receita das empresas e prestadoras também apresentou queda em média de 3,7% somente no mês de novembro. Esta redução está relacionada aos novos hábitos da população, que diante da alta dos preços tem evitado gastos extras, principalmente com alimentos fora de casa, serviços de telefonia, TV por assinatura e salões de beleza. Na comparação entre novembro de 2017 e novembro de 2016, a perda ainda é maior, chegando a 13,9%. No mesmo período, a receita nominal das empresas e prestadoras caiu 6,4%. Nosso assunto agora é educação. Ainda na juventude, é preciso tomar uma decisão que vai impactar sobre toda a vida. Que carreira seguir? Com tantas incertezas próprias dessa fase, é comum errar na escolha da graduação. Por isso, as universidades oferecem a mobilidade acadêmica. Os alunos podem optar por trocar de curso e seguir outra carreira. A estudante Natália Sarmanio entrou na universidade bem cedo, no curso de Engenharia Civil. Com o passar do tempo, ela percebeu que não era bem essa profissão que queria. Eu passei na Faculdade de Engenharia Civil em 2013. Eu tinha 17 anos. Em geral, esse é o período em que você tem a maturidade, o período de busca por nós mesmos, está em pleno vapor, está em plena formação. Então, até então, eu achava que você ter afinidade com determinadas disciplinas e ver profissionais que são apaixonados pela área, como o meu pai, era motivo suficiente para eu criar o mesmo sentimento. Mas aí, quando eu cheguei na faculdade, eu tive a oportunidade de entrar no estágio logo no início do curso, que logo de cara eu vi que não era aquilo, a minha vocação não estava ali. Muitos estudantes descobrem dentro da sala de aula que não se identificam com aquela área de conhecimento. O diagnóstico que a gente tem é de que esses alunos, eles começam a, em um curso com o qual não encontram grande afinidade, começam a ficar retidos no curso. Então, eles têm reprovações repetidas, trancamentos sucessivos e muitas vezes ainda ocorre a evasão. Então, muitas vezes o aluno acaba em risco de perder a vaga porque não se identificou com o curso. E o processo de mobilidade interna dá uma oportunidade a esse aluno de uma segunda chance de, quem sabe, em um curso diferente, ele consiga se encontrar pessoalmente e mais tarde profissionalmente para desempenhar um bom papel no mercado de trabalho. A Universidade Federal do Pará possui alguns processos seletivos para atender as demandas dos alunos que queiram mudar de curso. Esse ano a universidade vai realizar três processos de mobilidade sucessivos. O primeiro deles já foi realizado, chama-se MOBAF. A gente usa essa sigla para designar o processo de mobilidade acadêmica afirmativa. Ele é um processo de mobilidade que foi feito exclusivamente para atender alunos indígenas e quilombolas, que têm uma entrada por um processo seletivo especial, e que por algum motivo esses alunos não encontraram afinidade no curso que escolheram inicialmente para fazer. Então, esses alunos vão ter um determinado percentual de vagas ociosas da instituição, e a eles vai ser permitido mudar de curso, mudar do curso de origem para um novo curso que está sendo ofertado, ou cuja vaga está sendo ofertada, ou foi ofertada nesse primeiro edital. O restante das vagas ociosas, depois que a gente rodar o sistema e ver quantas vagas ociosas ainda existem, esse percentual total é jogado para um outro edital que está vigente a partir de agora, e que tem inscrições até dia 26 de janeiro, que é o MOBIN. O MOBIN é a sigla para processo de mobilidade interna. Atualmente, os estudantes podem consultar o edital do processo seletivo de mobilidade acadêmica interna, conhecido também como MOBIN. A mobilidade acadêmica interna é um processo seletivo voltado para alunos da Universidade Federal que por algum motivo queiram mudar de curso. Este ano, 535 vagas ociosas estão disponíveis no processo seletivo. As inscrições estão disponíveis até o dia 26 de janeiro podem ser feitas no site do Centro de Processos Seletivos. A prova será realizada no dia 18 de fevereiro. Qualquer estudante da UFPA que tenha vínculo com a UFPA na graduação e que tenha ainda um percentual compreendido entre 25% e 75% do curso atual pode fazer a opção de trocar para um dos cursos ofertados ou os cursos que têm vagas nesse processo seletivo. Fiz a prova a primeira vez para mobilidade acadêmica e não passei por uma questão. Em virtude de ter mudado o gabarito, alguns dias antes o gabarito oficial saiu, eu fiquei fora. E foi bem frustrante você estudar muito, chegar muito próximo, porém não ser suficiente para você passar. E aí saiu o edital do ano passado. E 193 candidatos para essas duas vagas. E os números eram bem assustadores. Só que a minha alegria, a minha tranquilidade e vontade de mudar, de recomeçar, foram maiores que qualquer adversidade. E passei no início de janeiro, em primeiro lugar, na mobilidade acadêmica interna. Quem quiser realizar a prova deve estudar de acordo com o conteúdo programático do edital. Ele se inscreve, faz o pagamento ou pede isenção da taxa de inscrição e faz um processo seletivo baseado num conteúdo específico para o curso que ele vai fazer. Então a gente divide os cursos em áreas e para cada área ele vai ter lá um elenco de conteúdo programático que ele vai ter que estudar e fazer. Dependendo da classificação, então ele pode, no caso do Mobin, ele pode mudar de um curso A para um curso B, apenas deslocando a vaga ociosa que deixou de estar no curso B e passa agora para o curso A. Essa vaga ociosa que vai ser ocupada por um candidato que se inscrever para o terceiro processo, que é o Mobex. O processo de mobilidade para estudante universitária foi uma forma de motivação. Eu acho que ao término de três anos que eu passei, que eu terminei a engenharia, e entrei na medicina, você vê uma mudança na qualidade de vida, uma mudança na mentalidade. Você acorda todos os dias com a certeza de que você fez a escolha certa, está no caminho certo e é isso que você sempre sonhou. E ainda sobre educação, o MEC anunciou a antecipação da edição do SISU deste primeiro semestre. As inscrições iniciam amanhã. Mayra Leal tem mais informações. A partir de amanhã, o estudante que quer entrar na universidade pelo SISU já pode fazer sua inscrição. A inscrição é feita pelo site do sistema, é gratuita e vai até o dia 26 de janeiro. Durante esse período, o sistema vai mostrando a nota de corte parcial, baseada na nota dos estudantes que já escolheram aquele curso e instituição. Então, até o último momento, o estudante pode alterar a sua opção de curso. Lembrando que não podem se inscrever pessoas que zeraram a redação do Enem. Neste ano, são 130 instituições participando do SISU e mais de 239 mil vagas disponíveis. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Uma campanha promovida pela Prefeitura de Manaus e a Fundação Internacional de Cuidados com a AIDS, quer descentralizar o atendimento às pessoas que vivem com HIV no Amazonas. O Estado tem uma das maiores taxas de detecção do vírus HIV e mortalidade por AIDS em todo o país. A ideia é qualificar os serviços de atendimento especializado nas unidades básicas de saúde. Buscando facilitar o acesso dos pacientes em Manaus aos serviços de saúde, foi assinado o acordo de cooperação interfederativa, denominado Interfam, com o objetivo de organizar os esforços no Amazonas para as ações de enfrentamento à epidemia do HIV AIDS. Após quatro anos seguidos de queda, o mercado de livros no Brasil fechou 2017 com saldo positivo. De acordo com o Panel das Vendas de Livros e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o resultado é considerado positivo. Tudo porque o faturamento do setor subiu de 1,6 bilhões para 1,7 bilhões, um aumento de mais de 30%, mesmo com um cenário dificultoso de recessão econômica. Um dos principais fatores, de acordo com a pesquisa, foi o trabalho de marketing realizado pelas editoras e livrarias. Neste período, as lojas realizaram mais ações promocionais e reduziram os custos das obras. Outra alternativa das editoras foi apostar em livros de escritores brasileiros. E falando em livro, o resultado da pesquisa acadêmica da professora e pesquisadora Ilka Baía Sarraf foi lançado em Belém na última semana e será lançado no Marajó no dia 2 de fevereiro. Mayra Leal conversou com a autora sobre o livro Cartografia de Professoras Migrantes, Formação Docente na Construção da Identidade. A professora Ilka Baía Sarraf está lançando um livro que é o resultado da sua dissertação de mestrado. O livro fez, na verdade, a pesquisa é uma cartografia de professoras migrantes que atuam na região do Marajó, especificamente na cidade de Melgaço. Professora, obrigada por conversar conosco. Desde já a gente parabeniza pela finalização da pesquisa e por transformá-la num livro que vai fazer com que mais gente tenha acesso também. Professora, eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente como é que foi essa pesquisa e como foi estudar essa vida, essa história dessas mulheres. Estudar a história das mulheres, migrantes, Melgaço, eu me descobri como uma migrante, Melgaço me adotou. Então, o envolvimento com essas mulheres, fui aluna, fui colega de trabalho, estabeleci uma relação de amizade e, além disso, porque essas mulheres, elas construíram a história da educação do município de Melgaço. Essa é uma temática pouco estudada no nosso Marajó, na nossa Amazônia. Eu pesquiso cinco mulheres, cinco mulheres que migraram para Melgaço no início da década de 80. Elas saíram de diversas localidades do estado do Pará. Quatro delas, ainda na infância, vieram para Belém em busca de formação acadêmica. E elas foram para Melgaço e lá elas foram construindo a sua história, a história do próprio lugar. E, professora, a senhora também, como a senhora falou no começo, a senhora também se identifica com as suas mulheres porque tem uma história de migração. Nasceu em Breves, morou em Melgaço, atualmente mora em Belém, né? Como a senhora acha que esse processo de migração influencia na profissional que elas são, na profissional que a senhora é, como docente, como professora? Esse processo é justamente, eu venho estudando assim, como as mulheres, elas construíram a sua história pessoal e profissional, né? Com o lugar, com as pessoas, com as outras colegas professoras, tá? Então, o que que isso influenciou? Influenciou muito na troca de saberes, de experiências, de conhecimento. Eu digo quando elas construíram a história também da cidade de Melgaço, porque chegando em Melgaço, na década de 80, né? Essas mulheres, quase todas, saíram da capital. Então, houve um encontro, desencontro de culturas, de saberes. Elas foram como uma bagagem de conhecimentos, de relações da capital, da cidade. E chegaram lá numa cidade do interior do estado, em que as pessoas tinham um olhar sobre o que é ser professor. O professor tinha que ser professor, dentro e fora da sala de aula. Legal. Professora, a gente tá aqui com o livro já pronto, né? Resultado da dissertação de mestrado, impresso, uma pequena tiragem. Vai ter um lançamento lá na cidade, né? Como é que vai ser esse momento? Com certeza, com certeza. E nós vamos realizar, dia 2 de fevereiro agora, essa grande festa com os nossos marajoaras melgacense. Perfeito. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Quem quiser conhecer mais sobre a sua pesquisa, ter acesso a esse livro, onde que pode encontrar? Já está disponível em algum lugar? Atualmente, está conosco só. Ainda não socializamos em outros espaços. Mas quem tiver acesso, pode entrar na minha rede social, Ilka Sarraf. Pelo meu contato também, 91507296. E a gente vai ter o maior prazer em socializar essa leitura do Cartografia de Professoras Imigrantes com vocês. Perfeito. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada por conversar conosco. Então, é isso. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da professora Ilka, acesse as redes sociais, procure saber mais sobre a cartografia, sobre a história de Melgás. É mais um trabalho que sai da academia e que vai ficar disponível para a população. Na próxima quarta-feira, dia 22, acontecerá em Belém um workshop de guitarrada. Os participantes irão conhecer os instrumentos pertencentes ao estilo, como a guitarra, o baixo, a bateria e a percussão. O workshop vai proporcionar um contexto historiográfico, onde se remonta à origem do estilo. Seus principais mestres explicam um pouco da sua origem caribênia. O evento será no Solar Colaborativo, que fica localizado na Avenida Cis de Vasconcelos, número 488, em Belém. E nossa última reportagem de hoje é sobre a festa de São Sebastião, que contagiou os devotos no bairro da Sacramento, em Belém. O último sábado foi inteiramente dedicado ao santo defensor da igreja. No dia dele, a igreja de São Sebastião passou o dia inteiro assim, com movimento intenso de fiéis. Gente que veio para agradecer as bênçãos alcançadas pela intercessão do santo. Para mim é paz, é saúde, é devoção a esse santo, que é um santo que ajuda os pobres também. E que nos traz felicidade, amor, união na nossa família e para todos os seus devotos dele. São Sebastião é conhecido como defensor da igreja e apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos. Soldado romano foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo. São Sebastião foi de uma família nobre, nascido no século III. E depois do seu batismo, ele aderiu totalmente ao cristianismo, um soldado romano. E ali então, trabalhando em prol da justiça, ele conquistou a amizade junto ao imperador Diocleciano, mas o mesmo também não aceitava o cristianismo. E com isso, ele não renegando a sua fé, ele denunciou as injustiças e por isso ele foi mártir por duas vezes. E hoje é proclamado por toda a igreja como santo, advogado contra a peste, fome e guerra, contra todo tipo de epidemias. O santo também é conhecido como protetor contra guerras e epidemias, o que faz com que muita gente atribua a ele a boa saúde. Uma devoção que há muitos anos nós temos, em virtude de tantas epidemias, essa coisa toda, e como nós sempre fomos da igreja católica, nós temos essa devoção com ele. Então, todo ano a gente vem aqui, alcançando as graças durante o ano e a gente vem agradecer. A única paróquia dedicada a São Sebastião, na Arquidiocese de Belém, fica no bairro da Sacramenta. Na igreja, os dias em homenagem ao santo foram de festa. Portanto, é o santo venerado, que o nosso povo tem muito carinho, e pela intercessão dele, o nosso povo no dia de hoje tem uma confiança muito grande de que de Deus vão receber muitas bênçãos. E por isso mesmo, esta igreja no dia de hoje é muito visitada, por isso todos se convergem para cá nesse dia de hoje, no dia 20 de janeiro. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionnazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!